...marcar o início efetivo da obra de limpeza social do município de São José. Vamos lá, secretário, vamos lá, pessoal. As outras coisas vão abrir, vão ligar a máquina, vai dar o início aqui a... ...vão dar início às obras de limpeza do rio Araújo, aqui no município de São José. O prefeito de Jalma Berger. A história é removido, secretário de obras de São José. Não, 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 não. Como é que eu boto aqui, para jogar para frente, não é, não, 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 não. A boca, a boca lá. Vamos lá lá, a pá, a pá, a pá, não vai lavar minha. Vamos lá pra lá, pra lá, pra lá. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Opa! E aí? Ae, ae, ae Onde bola deu? Ae, ae Aqui é o início da obra de limpeza do rio Araújo. É impressionante a sujeite. O início da obra de limpeza do rio Araújo. A 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 obra de limpeza do rio Araújo.